É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do meu coração, onde a paz tem mais que uma lembrança. Chegando que ela traz, já me fico até demais, encontrar o caminho da esperança. Já chega o tempo de julgar o traço dos homens, de fazer o mal, de ter levado a mão. Só o amor, tudo que já pensei, e a força da paz junta todos os prazeres. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, derrubar com os preços de crianças. Quero então começar, outros vão te acompanhar e cantar com a humilha e esperança. Dizem que esse campo, sabe o próximo mundo, a sua vida inteira feliz. E a força da paz junta todos os prazeres. Vem, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Faz a dor e sofrimento em volta, a gente ainda tem. Pra manter a fé e o sonho que ainda vem. A цветão, o futuro, ainda há um novo coração. É buscar a paz, não olhar pra trás. Quem me dá virou? E vou ter, começar, compreus, vamos te acompanhar e cantar com a humilha e esperança. Vem, que este canto Flávio, para o mundo Para fazer, então Que dividiu o pão Só o amor Tudo que já se fez E a força da paz Nunca foi com a fé Sem a fara De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Como amor Tudo que já pensei E a falta da paz Conta todo o mundo prazer De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Como amor Tudo que já pensei E a falta da paz Conta todo o mundo prazer De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz De acender a chama da vida De acender a chama da vida E fazer a noite